Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem por quê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem por quê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Que hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem por quê, sem pra quê Tem que ser você, sem ser necessário entender Quando você sonha assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar Prefiro encarar que seja o fim 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 Que preciso Sentir verdade no que você diz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Queria que não fosse como é Nem sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar de certo Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são as minhas Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz Se faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Preciso dizer Que preciso Sentir verdade no que você diz Se faz Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Ou me leva a sério Ou vai embora E não volte mais Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você Diz que não precisa A cada vez que planto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim A ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim A ser o meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim A ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim A ser o meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Nada mais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim A ser de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Percebo que o tempo Já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou Infinito Parecido Com borboletas De um jardim Agora você volta E balança O que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou Infinito Parecido Com borboletas De um jardim Agora você tem graça Agora você volta E balança O que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Não sei dizer o que mudou O que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Morboletas Morro Morro no lugar Numa casinha inocente do sertão De fogo baixo De fogo baixo aceso No fogão Fogão a lenha Tenho tudo aqui Umas vaquinhas leiteiras Um burro Uma baixada que beira Um violão E umas galinhas Tenho no quintal Uns pés de fruta e de flor E no meu peito Por amor Plantei alguém Plantei alguém Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho Do meu sertão Que vida boa Oh, oh, oh Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho Do meu sertão Um vez e outra vou Na venda do vilarejo Pra comprar Sal grosso, cravo E outras coisas Que faltar Marvada, pinga Pego meu burrão Faço na estrada A poeira levantar Qualquer tristeza Que for Não vai passar Não vai passar Do mata Não vai passar 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 Que vida boa Não vai passar 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 Mais nada Não vai passar Te lembro e já me sinto Ao seu lado No seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo E é tudo tão real Mas nada normal Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que decidir Dos nossos lábios todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real Mas nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo E é tudo tão real Mas nada normal Os nossos lábios todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem E é tudo tão real Mas nada normal Te lembro e já me sinto ao seu lado no seu mundo Me identifico com você de um jeito tão profundo E é tudo tão real E é tudo tão real Mas nada normal E é tudo tão real E é tudo tão real E é tudo tão real Segura aí Segura aí E é tudo tão real Perto de uma mata E de um ribeirão E é tudo tão real Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede pra dormir De noite De noite De noite um show no céu Beito pra assistir Deus e eu No sertão Das horas não sei Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando A terra e a inspiração A terra e a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa vou Ver minha menina De volta pra casa Queima lenha no fogão E junto ao chão da mata Vou eu e um violão Deus e eu No sertão Deus e eu No sertão Deus e eu Deus e eu No sertão Se inscreva no canal Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo E o destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém E se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Eu te dei o ouro do sol Eu te dei o ouro do sol O destino escreveu Tem um pouco de nós dois Que não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Por onde eu vou E nesses traços vou tentando descrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor 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 Você se foi, mas não me levou, lua, lua de encanto, força, pra quem eu canto, ela levou minha magia, mas ela é minha alegria, vejo uma luz, uma estrela brilhar, sinto um cheiro de perfume no ar, vejo minha fada e sua vara de contão, tocando meu coração, madrugada de amor que não vai acabar, se estou sonhando não quero mais acordar, minha história linda não conto de amor, algo aqui me diz que essa paixão não é em vão, o meu sentimento é bem mais que uma emoção, eu espero o tempo que for, minha fada do amor Vejo uma luz, uma estrela brilhar, sinto um cheiro de perfume no ar, vejo minha fada e sua vara de contão, tocando meu coração, madrugada de amor que não vai acabar, se estou sonhando não quero mais acordar, minha história linda não conto de amor, algo aqui me diz que essa minha paixão não é em vão, meu sentimento é bem mais que uma emoção, eu espero o tempo que for, minha fada do amor, eu espero o tempo que for, minha fada do amor, eu espero o tempo Deixe só Sei que palavras não consertam nada mais, eu acho que é melhor A gente conversar, afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar, eu já sofri demais, mas longe de você, sofri bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouca, pouca solidão, nenhum silêncio me abraçam Minha alegria passou, só as lembranças de amor Não passam Ó, aquela hora você puxou alta, agora você puxou barra Vou pedir pra você Sobe o tom aí Veja só Sei que palavras não consertam nada mais, eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Só pra te lembrar Eu já sofri demais, mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouca pouca solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim e eu dizer não Sei que só seu amigo não dá mais Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Hoje mesmo vou te procurar Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Sei que só seu amigo Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Sei que só seu amigo Não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Sei que só seu amigo Não dá mais Joguei fora fotos de nós dois Reviver você não me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo e solidão Boa vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo e solidão Joguei fora fotos de nós dois Rebiver você não me faz Nem vai me trazer o que já foi Você mudou muito e eu também Finjo que o tempo não passou Busquei outros olhos ver você Fotos do que foi o nosso amor Fotos do que foi o nosso amor Não revelam outra pessoa pra ser Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo e solidão Uma vida pra tirar você da minha Só seus flashes disparam no meu coração Já rasguei as fotos mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo e solidão Música 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 Essa é a história de um novo herói Música Cabelos compridos a rolar no vento Pela estrada no seu caminhão Música Travado no peito à sombra de um dragão Música Tinha um sonho ir pra Nova York Música Música Essa é a história de um novo herói Música 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 Sou teu calor, eu sou teu cheiro a perfumar o nosso amor Sou tua saudade reprimida, sou teu sangrar ao ver minha partida Sou teu peito ao penar gritar de dor, ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou teu ego, tua alma, sou teu céu, o teu inferno, a tua cama, eu Sou teu tudo, sou teu nada, minha pequena, és minha amada, eu Sou teu mundo, sou teu poder, sou tua vida, sou meu eu rei Você Eu vou te dar uma luta 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 Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Onde estão seus olhos quando não estão em mim? Onde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Te amo, confesso Onde estão seus olhos Não estão seus olhos Não estão em mim Onde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Queria que me perdoe 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 Chorei Queria que lhe perdoasse Não me perdoei Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou do infinito Parecido com borboletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Amar assim Numa noite estranha A gente se estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre voltam E o seu jardim sou eu